Se você tem dúvida sobre como definir o tempo certo para o seu vídeo curto, seja Reels ou TikTok, esse vídeo é para você. Confia na tia da estratégia parlamentar. Eu me chamo Gisele Meter, sou estrategista digital e atuo com políticos e assessores há mais de 5 anos. E nesse vídeo eu quero te mostrar uma técnica que eu utilizo para definir a duração de um vídeo curto para um perfil político. E qual é a importância dos vídeos curtos hoje no contexto de comunicação e marketing político? Estamos falando de uma probabilidade maior de alcance, de fazer a mensagem do político reverberar para fora da sua bolha. E as plataformas hoje já trabalham muito com isso. Ou seja, é oficial o dado de que o vídeo curto sai da sua base de seguidores, isso no Instagram, no TikTok, isso ainda é mais ampliado. Ele mostra ali para muitas pessoas que nunca te viram, nunca tiveram contato com a sua mensagem política, pensando você como político. Já você como assessor deve ter isso em mente. Se você quer crescer a imagem e a mensagem do político para que ela reverbere, para ampliar o público, é importante apostar nos vídeos curtos. Porém, é importante também você saber que existem várias durações de vídeos curtos. E você precisa entender quais são essas durações para saber como usar de forma estratégica. Hoje eu atuo com três divisões para facilitar. Vídeos de até 15 segundos, pode ter menos. Vídeo de até 30 segundos, pode girar ali em torno dos 30 segundos. E vídeo de até 1 minuto. Você pode fazer vídeos maiores, como por exemplo, o Instagram hoje permite que você faça vídeos de até 1 minuto e meio. O TikTok, vídeos maiores ainda. Porém, eu oriento que você fique ali dentro da zona de 1 minuto. Por quê? Pensando na atenção das pessoas e principalmente na mensagem política que você quer passar. A atenção das pessoas está cada vez mais diminuída. E é preciso que você garanta que a pessoa vai receber a mensagem e vai assimilar essa mensagem. Então, nisso, a primeira coisa que você tem que saber para escolher a duração do seu vídeo curto, seja de 15 segundos, de 30 ou de 1 minuto, é o objetivo da mensagem. Qual é o objetivo da mensagem política que você quer passar nesse vídeo curto? E aí eu vou te explicar agora a definição de cada uma delas para facilitar a sua escolha. Vídeos de até 15 segundos. Quando é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar quando eu quero fixar uma mensagem. E é uma mensagem única e curta. Não adianta em 15 segundos eu querer falar ao mundo que não vai dar certo. Então, a mensagem curta e única, eu posso utilizar ali até 15 segundos, porque esse tamanho tem o objetivo de fixar uma mensagem. Vou te dar um exemplo. Período eleitoral, eu quero fixar o número do candidato na cabeça das pessoas. Eu vou trabalhar um vídeo curto de repetição. Então, dentro desses 15 segundos, eu vou repetir a mensagem para ela ser fixada na cabeça das pessoas. Vídeos de até 30 segundos, quando é que eu utilizo? Eu utilizo para gerar expectativa. O político vai fazer um anúncio. Então, eu posso utilizar esse contexto, esse tempo de 30 segundos, para gerar expectativa. Então, toda vez que você quiser gerar uma expectativa, de repente sobre uma conquista do político, sobre algo que ele vai anunciar para determinado local, para determinado grupo de pessoas, bora postar nos vídeos de 30 segundos, porque ele fica ali, ó, aquele gostinho de quero mais. Já os vídeos de um minuto, é quando eu preciso trabalhar conteúdos mais informativos, onde eu tenho mais elementos que eu preciso falar. Informativos e também educativos. Então, se eu tenho ali elementos para eu poder falar, eu vou usar vídeos de até um minuto. E quando a gente trabalha nessa lógica, você vai ver que a gente precisa de um roteiro. Por quê? Quando a gente não cria vídeos com roteiros, a probabilidade de você improvisar e sair ali do tempo estipulado é muito maior do que se você tivesse um roteiro. Então, para dar certo essa técnica, é importante que você tenha, nem que seja um roteiro mínimo. Não precisa ser um roteiro completo, extremamente estruturado, mas ter organizado aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser feito, imagens, transição e tudo mais. Porque assim você consegue ficar dentro da casa do até 15 segundos, até 30 segundos ou até um minuto. Então, guarda muito bem. Sempre que você quiser definir ali, sempre que você quiser fazer um vídeo culto, a primeira coisa que você tem que fazer é definir a mensagem que você quer. Qual é o objetivo desse vídeo culto? Sabendo a mensagem e o objetivo, você vai criar ali um pequeno roteiro que fique dentro desse período. Então, dá para testar, dá para você imaginar ali quanto tempo vai ser para só, então, gravar esses vídeos. Lembrando que se você quer fixar uma mensagem, vídeos de até 15 segundos. Se você quiser gerar uma expectativa, vídeos de até 30 segundos. Se você tiver um conteúdo que é mais informativo, que você precisa detalhar ali, vídeos de até um minuto. Mas não deixe de apostar em vídeos curtos, no seu perfil político, que você vai ver a sua mensagem e a sua imagem ser ampliada na prática. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal para ter mais resultados. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui também que eu vou te responder pessoalmente. Um abraço e até breve!